O papel, eu acho que é a tradução de um material simples e nobre, que pode alcançar status inatingível. O meu trabalho é uma arquitetura de papel, onde eu trabalho o recorte e a superposição de volumes de diferentes tipos de papéis, para gerar espaços e superfícies tridimensionais. Depende do projeto, nós trabalhamos a profundidade do trabalho. Ele pode ter uma superposição desde um centímetro até cinco, seis centímetros. Eu acho que o grande objetivo do meu trabalho é causar surpresa, ou através das cores, ou através dessa tridimensionalidade, através do recorte e através do preciosismo. Ele sempre transpira através do tempo, tem essa força cenográfica, não é? Ele é um trabalho de você se deter e ele poder apreciar o detalhe do acabamento. O acabamento das peças continua sendo artesanal. Então, a escolha das cores é uma a uma. Toda a aplicação das cores, por exemplo, essa peça não tem uma igual à outra. Ainda que o desenho ele possa estar reproduzido em série, mas esse acabamento, essa montagem, ele acaba tendo um carácter 100% artesanal. E eu acho que isso é o que produz encantamento nas pessoas, não é? Na verdade, nós trabalhamos duas frentes. Nós trabalhamos uma área corporativa, porque também vem da ideia de eu querer democratizar a minha arte, mas com qualidade, não é? Não virar um fast food. E trabalhamos a parte de peças únicas aqui no Galpão, onde desenvolvemos projetos exclusivos para o cliente. Donde o cliente escolhe a dimensão da peça, aplica, como o meu trabalho é modulado, tem muita modulação. Então, entre aspas, fica fácil poder adaptar ao projeto do cliente, mas sempre com esse conceito de peça única. O meu objetivo é poder transmitir minha técnica para outras pessoas. Então, por isso, esse projeto da Universidade do Papel, ele é muito importante, porque eu acho que ele vai ser um celeiro para pesquisa, para dar espaço a novos artistas e para perpetuar minha arte. Então, assim, eu diria que 70% hoje do meu tempo, da minha energia está concentrada nesse projeto e de poder levar esse projeto ao Brasil inteiro, não é? Não deixar ele só focado em São Paulo. O meu trabalho, ele... Produce nas pessoas um encantamento e isso estimula também a eu poder conseguir desenvolver o trabalho, não é? É um estímulo. E você, se inspirou com o programa de hoje? Ah, eu tenho certeza que sim. E se quiser ficar sabendo ainda mais, acesse o nosso portal, que está sempre cheio de novidades. Até o próximo programa, uma boa semana a todos vocês. Um beijo, tchau, tchau.